Mas vamos começar falando de Atlético, porque o Cuca de cara já tem dois baitas desafios. Palmeiras pela Libertadores na quarta que vem e antes, no domingo, tem o Internacional do técnico Mano Menezes em Porto Alegre. Vamos embora pra Cidade do Galo? Conversar com o Guilherme Frossá, porque o Cuca não chega numa situação confortável, né Frossá? A pressão por resultados é grande. Boa tarde, meu velho. Fala, Maurício. Muito boa tarde pra você e pra todo mundo que nos acompanha no Globo Esporte. Pois é, o jogo contra o Palmeiras é na próxima quarta. O torcedor atleticano tá pensando muito nesse jogo, inclusive já comprando ingressos. Mas antes, no domingo, o Galo enfrenta o Inter lá em Porto Alegre. E o Cuca, quando chegou, disse que o Galo precisa de pelo menos 15 vitórias nas 17 do retorno do Brasileirão. Se quiser ser campeão brasileiro, realmente é uma conta bem complicada de se alcançar, mas o torcedor, claro, tá confiante. O Cuca tem uma boa notícia, que tem o elenco todo à disposição. O Eduardo Sacha, que era o único jogador no departamento médico, ontem voltou a treinar normalmente. Ele tava com uma lesãozinha na coxa, mas já tá novamente à disposição. Falando no elenco do Galo, um jogador que está de saída é o Fábio Gomes. Que ele é atacante, centroavante, que não teve tantas oportunidades vestindo a camisa do Galo. Quando teve, também não foi tão bem. O torcedor não gostou tanto da atuação dele. Ele deve ser cedido ao Vasco por empréstimo até o fim do ano. Quem falou hoje aqui na cidade do Galo foi o lateral Guilherme Arana, que falou sobre esse retorno do Cuca e sobre a busca do Galo, claro, pelos títulos da Libertadores e do Brasileirão. Vamos ouvi-lo. Seis derrotas que não poderiam acontecer, né? Então, isso é normal que aconteça cobrança. A gente sabe que estávamos abaixo e temos qualidade para reverter essa situação. Com a volta do Cuca, ele conhecendo o grupo da forma que ele conhece. Tenho certeza que todos os jogadores vão entrar na sua melhor forma. E temos grupo para brigar pelas duas competições. E é isso que a gente almeja. É trabalhar forte e pensar jogo a jogo como uma final. Tenho certeza que alguma coisa a gente vai beliscar esse ano, se Deus quiser. E agora eu queria te lembrar uma história que aconteceu no Clássico de 2019 entre Cruzeiro e Atlético pelo Campeonato Brasileiro. Torcedores do Atlético discutiam com o Segurança do Mineirão, que acabou sofrendo injúria racial flagrada nesse vídeo. Ele foi xingado de macaco e ainda escutou a frase, olha a sua cor. Pois é, ontem a justiça absolveu Adriel Siqueira da Silva e Natan Silveira da Silva, que estavam respondendo na justiça pela acusação de injúria racial em segunda instância. Na decisão, o desembargador apontou que os torcedores agiram em, abre aspas, crescente e justificável ira, fecha aspas, contra o segurança. Após o episódio, ainda em 2019, o Atlético divulgou que excluiu os torcedores do quadro de sócios do clube. Esse vídeo é um oferecimento de Bet7K, casa de apostas esportivas e cassino ao vivo. Saque rápido via Pix e para começar a apostar é muito simples. Basta clicar no primeiro link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Registre-se agora e ganhe bônus de 100% no primeiro depósito, ou seja, o dobro de crédito. Epa! Alta da Esporte apresenta Jair abrindo o jogo. Muito importante a volta do Cuca, treinador vencedor aqui no clube, treinador que tem o carinho dos jogadores, da torcida, da diretoria. É um cara que já conhece muito bem o grupo, né? São poucos jogadores que não trabalharam com ele, então é um cara que vai nos ajudar muito. Espero que com essa volta dele a gente possa estar vencendo, estar jogando bem, que eu acho que a gente estava sendo cobrado pelo rendimento, não pelos resultados. Então espero que a gente possa retomar o bom futebol que a gente teve no passado. Dentro da área, no passado o Cuca pedia muito para preencher a área, entrar com o máximo de jogadores possíveis. Com o Morbide, às vezes ele pedia para ficar um pouco mais atrás, para segurar um pouco mais, né? Mas isso também é de cada treinador. Então espero que eu possa fazer o que eu sempre fiz de melhor, poder pisar na área, ajudar na marcação, vir com ela um pouco de trás. A gente tem que procurar não perder pontos bobos, igual a gente perdeu no primeiro turno, e buscar alcançar o Palmeiras. E esse é o objetivo. A gente tem que procurar fazer o nosso melhor aqui. Seguir trabalhando, seguir trabalhando que a gente tenha ainda o segundo turno, onde tem muitos jogos e onde a gente tem objetivos a cumprir. E espero que a gente consiga, quando a gente não joga tão bem, a gente é cobrado e a gente mesmo se cobra muito. Nós jogadores nos cobramos muito. E a cobrança também vem dentro, de fora, do torcedor, de vocês em prensa também. Vocês são os que mais batem na gente aqui, que mais cobram. Então isso faz parte. A gente sabe quando a gente ganha, a gente vence, a gente ganha títulos, é tudo lindo, maravilhoso. E quando não ganha, vem a cobrança. Então é importante a gente entender que quando ganha nem está tudo maravilhoso. e quando perde também não está tão ruim assim. Então é buscar, voltar a ter o rendimento que a gente sempre teve e buscar as vitórias agora. Vários aspectos aí desse abrindo o jogo do Jair. A gente vai comentar com o Tripa e, claro, com a participação especial de o Gão e nada. Eles não deixam de falar do adversário. Sim. E é para isso que eles são pagos também. Você quer começar por onde, Tripa? O Léo, então, eu vou começar pelo Cuca. Eu acho que a volta dele para a gente foi assim, quase um título. O cara, ele é o maior técnico da nossa história, né? Essa terceira passagem dele, por mais que seja só de três meses, eu acho que ele veio assim já no olho do furacão e veio com sangue no olho. Então serão três meses intensos. A terceira passagem já são seis títulos que a gente tem com o Cuca. São três mineiros, uma Copa do Brasil, uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro. Então eu acho que só de ter citado o Cuca, o up que deu no time do Galo já é outro. O ânimo da rapaziada já é outro. Com relação ao Turco, eu acho que é um cara que mexia mal, né? Escalava mal, demorava a mexer. Aquela passividade dele na beira do campo me incomodava demais. E demorava a mexer para mexer mal? E mexer mal ainda. Eu acho que o técnico é o seguinte, ele não precisa de ser um Sampaoli que é estouradaço, mas também não precisa de ser um Turco que é aquela coisa parada, né? Eu acho que o técnico tem que movimentar, tem que argumentar com o rapaziada ali. Não tanto o Pesolando que movimenta a gola do arco. É, que só falta bater no juízo, né? E aí todo jogo toma o cartão. É. E o Sampaoli também é assim, né? O Sampaoli também é assim. O Jair falou ali um aspecto interessante, né? É que o Cuca queria a galera na área, para frente. Sim. E o Turco para trás. Isso não é futebol. É, o cara não sabia escalar o galo, né? Colocar o Jair recuado. O cara joga do meio para frente. Ele tem que voltar também, mas ele joga do meio para frente. Ele tem que aproximar mais da área. Então o cara mexia mal e o time de rendimento não foi à toa, né? É. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Dadá Maravilha, que foi às ruas de BH, para conversar com a galera, nos braços da galera. Você imagina o Dadá na Praça Sete aqui em BH. Já não gosta, né? E tem situações hilárias. O que que é? O Dadá já não gosta, né? É, não gosta. E para o braço da galera, adora, gente. Dadá adora isso. É uma vargonha. E a gente vai ver daqui a pouco todas as polêmicas. Mas voltando ao assunto Atlético, Flamengo, Dadá, Praça Sete, prestem bastante atenção bancária e vocês aí de casa, porque na Praça Sete acontece de tudo um pulpor. Fala, rei. Se eu tivesse lá, fazia treino naquela defesinha do Flamengo. Defesa fraca. Tudo bem, querida? Tudo bem. Vai, olha aqui. Ó, sinceramente, eu vi a defesa do Flamengo. Aquela defesinha, no mínimo quatro, o Dadá fazia. Pra não ficar voltando bola, não. Eu concordo, meu filho. Não é, não? Concordo. E atacar mais de coisa lá, ó. Tá legal. Bola pra frente. É galão na massa aqui, ó. Você viu o Dadá jogar? É claro. Tinha esse negócio de perder pra Flamengo? Ó, que isso com o Dadá, não. Sem sua família. É, aí, aí, meu irmão. Por quê? Por quê? Por quê? Vou fazer uma pergunta muito simples aqui. Por que que o Flamengo não aguentou o Galo? O Galo não aguentou o Flamengo. Por quê? Eu tô chateado. Eu tô chateado. Oi? Eu tô chateado com essa derrota. Oi? Eu tô chateado com essa derrota, porque eu assabava que o Galo ia ganhar. Deixa eu ver lá com o senhor. Deixa eu ver lá com você aqui. Pera aí. Saiu. O que é que você vai voltar? O Galo, o Galo, o Galo, o Galo é Galo, aí. Não, eu concordo. É, praça sete é isso aí. Não valeu. E ele tava direcionando, Dadá, fala pra aquela câmera ali. Gostou ouvir o que o Dadá tava falando. Oi? Oi? É o Dadá dos braços da galera. Tem muito mais material. Muito bom. Tem cruzeirenses que chegaram e apaixonadamente tirando foto com o Dadá. Isso é muito legal. Dadá, de seu Lopes. É, o Dadá é rei de todas as torcidas de Minas Gerais e do Brasil também, né? O Dadá não é ídolo do Atlético, dos times que ele passou. O Dadá é o ídolo do povo. Virou a página, então, no Atlético. Cuca, agora, no lugar do El Turco. O que o Arana, jogador de seleção, acha? Tratar como uma decisão, né? Não podemos mais perder pontos. Temos que correr atrás do prejuízo que deixamos acontecer, né? Então, com a chegada dele... Ano passado eu falei que ele era um cara muito experiente, muito estratégico. Então, tenho certeza que ele já tem na cabeça dele o que a gente tem que fazer para conseguir um bom resultado lá no Sul. E depois, sim, pensar no Palmeiras, na decisão da Libertadores. Que também não sai da nossa cabeça, a gente está muito ansioso com isso, mas temos o Inter ainda pela frente. Temos que respeitar e temos que ir até o Sul e ir fazendo um grande jogo e sair com um bom resultado. O que é meu treino, gente? Eu pedi cola o treino. Aí, beleza. Obrigado. Vocês pegaram a Nandinha andando. Desfilando. Bom, Cuca está na área. O que vai mudar? Você está acompanhando as imagens do treino enquanto o Tripa fala. Ô, Léo, até o treinamento do Cuca é diferente, né? O Arana, ele está felizão, porque a ideia dele de ir para a Copa do Mundo está chegando, né? A Copa está aí no final do ano. O cara, o rendimento dele caiu drasticamente com o Turco. E o Cuca sabe fazer o Arana jogar, sabe fazer o time do Galo jogar. Então, é um cara que ficou feliz. O time do Galo todo caiu o rendimento, todo. Só o Nátio e o Everson que mantiveram aí as... O Nátio foi muito bem com o Turco, inclusive, né? Mas o Hulk caiu muito. Mas o bom momento do Everton, do Palmeiras, talvez atrapalhe a convocação do Everson também, né? Porque o terceiro lugar da seleção brasileira, terceira vaga de goleiro ali, está muito disputado entre o Everson e o Everton do Palmeiras, né? A não ser que o Tite tenha uma outra pessoa na cabeça dele. Mas mantendo a coerência, seria o Everson ou o Everson, terceiro goleiro da seleção brasileira. Olha, o interessante dessa volta do Hulk é o seguinte. É a terceira vez seguida que ele vai pegar o Abel Ferreira na Libertadores. 2020 final com o Santos, né? Santos e Palmeiras. Ano passado semifinal, Galo e Palmeiras. E agora, quarta de final, Galo e Palmeiras. Então, assim, ele está... Está engasgado, né? Está engasgado com o cara, né? O Abel está bem na frente dele. Eu acho que agora é a hora da vingança, né, rapaziada? Não tem outro momento, não. É agora ou vai ou racha. O que o Cuca tem que fazer, assim, de cara? Claro que ele vai começar, vai chamar aquele que está mais ou menos... Não está motivado e tal. Olha, o time é praticamente... Mas isso vai chegar para mudar ou não? Pois é, o time é praticamente o mesmo do ano passado, cara. Sim. É pilhar, rapaziada, né? Não tem nenhuma peça fora do lugar, não, Clem? O Turco deixou o time todo fora do lugar, né? Todo fora do lugar. Todo fora do lugar. Então, na verdade, o Cuca vai colocar o mesmo time que era do ano passado, praticamente. Só o Savarini aí que está fora, né? O Ala não vai poder jogar na quarta-feira contra o Palmeiras entre o Otávio. Vamos ver o que ele vai fazer no domingo. Se ele entra com o Ala ou se ele entra com o Otávio já para pegar a rede. Mas eu acho que é colocar as peças no lugar e sem inventar moda. Porque o time do Galo é um time maço. E esse ano, com mais quatro contratações, para ele o elenco ainda é melhor do que o do ano passado. Então, está na mão. Está na mão do Cuca e ele vai saber resolver. Galo, 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 Galo.